O que é a plataforma informática? É algo mais perturbador relativamente a isto, ou seja, nós iniciamos os trabalhos de alguma informatização num volume relativamente significativo de 220 terabytes de informação, que é aquilo que está neste momento a ser disponibilizado todos os dias para a web em 2006. Neste momento o sistema, toda a arquitetura do próprio sistema e o sistema de arquivo está obsoleto, está neste momento fora de mercado relativamente a esta matéria e já recorremos aqui há cerca de 6 meses atrás a uma recertificação de todo este sistema de arquitetura, etc. E neste momento está a decorrer o processo, suponho que termine amanhã, o prazo que foi dado para as várias empresas reagirem a uma primeira apreciação na aquisição do novo sistema, que vamos quase duplicar em termos de capacidade de armazenamento. Portanto, isto só para vos dar... e portanto tem vindo aqui algumas instabilidades, primeiro também devido à fusão das duas direções gerais, da direção geral dos arquivos e da direção geral do livro e das bibliotecas, e portanto as próprias configurações dos sites acabaram naturalmente também aqui por ter alguma preservação. Mas o fundamental neste momento e relativamente ao Porto é que o Porto deixou de ter já desde 2004, ou melhor, desde 2001, deixou de ter instrumentos escritivos em papel. E portanto eles a única coisa que têm do ponto de vista do ponto de vista do acesso à documentação são os registros eletrónicos. Portanto aquilo, e beneficiando exatamente dessa experiência que não tem estado a ocorrer da melhor maneira, é que neste caso concreto, nos outros serviços, nós vamos manter durante um tempo bastante alargado, até conseguirmos ter fiabilidade do ponto de vista dos instrumentos descritivos, aquilo que é o analógico e o digital. Portanto o Cravo vai correr de alguma forma em paralelo com a parte informatizada e a parte em papel. No caso do Porto a situação é diferente, exatamente porque eles não têm, por exemplo, eles usam, vocês ouviram há pouco da parte da manhã o Miguel Rodrigues a falar das guias, da remessa relativamente a isso, e eles têm todo esse processo informatizado, através de um sistema de aquisições específico desenvolvido na área associada ao próprio digital. E portanto estamos a falar de uma alteração que se tem estado a ver como é que se consegue de alguma forma fazer face a estas perturbações, mas com dificuldades de resposta e de tempos de resposta diferentes. E portanto está, ou seja, se calhar avançaram demasiado rápido do ponto de vista da capacidade de resposta em termos das automatizações e das formas de trabalho relativamente a essa matéria. E têm um sistema de cotas também diferente daquilo que é usado, por exemplo aqui, e portanto são cotas de caráter topográfico para gestão do ponto de vista físico do armazenamento, porque essa é uma das questões muito sensíveis numa série de arquivos que estão com a sua capacidade esgotada ou muito próximo daí, portanto têm que fazer uma gestão dos espaços físicos disponíveis, de forma também em que essa pressão seja mais... é mais sentida. Portanto nós diríamos que provavelmente vamos ter ainda alguma perturbação, até não vos sou capaz de dizer, ok, é nos próximos três meses que... ou nos próximos seis meses que as coisas vão de alguma maneira dar um salto significativo e semelhante àquilo que se deu em 2016, ou seja, de ganhar estabilidade, ganhar capacidade, estarmos com capacidade de resposta maior relativamente a isso. Vamos tentar que isso se faça o mais rápido possível, também depende muito da capacidade de resposta das próprias empresas, mas que do ponto de vista da implementação do CRAVE, claramente a experiência diz-nos que nós vamos ter que ter aqui um período significativo do ponto de vista de afinar e de correr em paralelo aquilo que é a produção dos instrumentos descritivos ainda analógicos e aquela que é feita do ponto de vista do digital. E provavelmente o que vão encontrar é capacidade de resposta já com os pedidos apontizados, com algumas coisas que seja possível fazer, mas naturalmente também ter em consideração que há um processo que se pretende que seja mais rápido e mais eficiente para responder aos tempos de resposta. O objetivo essencial do CRAVE é, por um lado, os tempos de resposta serem mais curtos, por outro lado também é termos alguns indicadores muito importantes do ponto de vista de gestão que nos permitam analisar os comportamentos, diríamos assim, dos utilizadores, de forma a que a resposta também seja mais adequada, quer do ponto de vista do tratamento, quer do ponto de vista da intervenção de conservação que seja orientada exatamente para aquilo que são os pedidos dos utilizadores, quer para depois os indicadores de gestão que hoje são comuns a todas as organizações e que nós temos que, naturalmente, também aqui desenvolver. Só uma pergunta, que vocês querem pôr sugestão a data? Já agora, deixem-me só... A sugestão que o Dr. Pedro Pinto fez é relativamente à forma de agilizar a contribuição dos utilizadores. Eu acho que é uma sugestão que vamos ter que analisar. Não é fácil do ponto de vista da incorporação, mas provavelmente numa nova versão, acho que poderemos tentar analisar da viabilidade, ou então ir pela via que estamos a fazer, que é disponibilizar um correio eletrónico. E, portanto, ou seja, um correio eletrónico que, é dito, se tem alguma sugestão, se tem alguma... Então, tal, uma caixa de correio eletrónico específica para que se possa utilizar. Outra sugestão, parece-me interessante, porque não implicava sair da própria aplicação, mas, mesmo em termos internacionais, há algumas tentativas que têm sido realizadas relativamente a isso, porque há que filtrar, há que analisar e, portanto, eu acho que também não é difícil perceber que muitas vezes as sugestões não são sugestões, se eu diria que são quase não sugestões. Portanto, mas isso é o normal e temos que conviver com essa. Mas acho que pode ser uma sugestão interessante a própria aplicação, ou, pelo menos, tentar encontrar uma maneira de haver capacidade de resposta. Mas, tecnicamente, não sei o que é que isso implica, do ponto de vista do desenvolvimento, e, nomeadamente, estarmos a falar de coisas de custo-benefício, porque hoje temos muito que ter em consideração também o que é que são as facilidades e depois os custos-benefícios relativamente a isso. Legenda Adriana Zanotto